Música Bem gente, dia seguinte a eletiva Inserimos aqueles peixes que eu tinha trago lá de casa Então eles estão por aí, coloquei um monte de filhotes também Tá lotado de filhotes, mais os que eu trouxe de casa Eles só estão meio tímidos por enquanto Mas todos os peixes estão aqui Eu preciso dar um jeito de fazer aquela vazão ser mais de boa Pra poder visualizar aqui Mas os peixes estão todos aqui Todos os peixes foram inseridos nessa caixa d'água Nessa outra aqui Não inserimos mais nada Deixamos os peixes do jeito que estão aí O cascudo já tá limpando ali Começou a limpar aquele novo que tinha colocado Na semana retrasada Os peixinhos estão bem mais nadantes Bem tranquilos aí Sem nenhum problema Vegetação, as plantas se deram bem Floração já, de algumas que foram inseridas na semana retrasada Já tem a floração delas Então elas gostaram desse lugar aí Folha que caiu ali A amônia deste lago está mais alta Mas também porque foram inseridos novos animais Então ela acaba aumentando Provavelmente vai aumentar mais um pouco E aí vamos ver se a gente estabiliza Tentei conseguir as mídias biológicas Por doação Mandei mensagem pras empresas Mas sem sucesso Tá Vou ver aí qualquer coisa Estou pensando em ver alguma forma de mídia alternativa Pra poder colocar aí dentro A questão do Alcalinidade Ainda tá elevada Creio que areia mesmo Que seja o grande causador Fiz em casa o teste Com Uns troncos que eu levei Agora que eu tô vendo Olha os peixinhos ali Um dos que eu tinha inserido aí E vários filhotinhos Tá lotado mesmo O tronco Eu levei Pra casa Pra testar Algumas dessas raízes aqui Na verdade eu levei essa daqui E coloquei lá Vou testar Quando eu joguei dentro do laguinho lá de casa Ela simplesmente Flutuou Né Elas estão bem secas já Deixei secando no sol aí Tá vendo Só tirei isso daqui Eu vou testar lá E vou ver Se eu perceber Que ela Naturalmente Foi pro fundo Do lago Vou deixar mais umas duas semanas Vou notar E aí Depois eu coloco É Se der certo Eu vou ver se eu pego essas daqui Algumas delas Em si Coloco dentro do lago ali Pra corrigir A questão da alcalinidade alta Né Tentar deixar ele mais acidificado Eu queria deixar ele pelo menos com sete Ele tá dando sete e meio de alcalinidade Então Eu acho meio pesado Né Eu gosto de deixar no neutro mesmo Embora os peixes aqui Que Fazem parte Eles simplesmente Aguentam toda essa variação Encontrei um peixe ontem Que eu pensei que nem tinha mais aí Que foi inserido no ano passado Que é um tetra negro Tá Ontem eu consegui vê-lo Ele tá bem grande E basicamente é isso gente Esse lago aqui Essa daqui A gente não vai mexer mais Esse daí é o formato Que a gente gostou Que ficou bacana Então Ficará dessa forma agora Tá É Não pretendemos pelo menos Ficar mexendo mais nada Deixar as plantas assim mesmo Um carpete aqui Ali as plantas no fundo mesmo Daquela forma E É isso Tá Só tirar mesmo Essas plantas flutuantes Quando tiver demais E tal Tá Não pretendemos Ficar mais mexendo Agora nessa daqui Tem que tirar Essas plantas da frente Falar com as alunas aqui Elas vão tirar Essas plantas da frente E também Né No caso Fazer uma linha divisória Aqui ó Alinhado Fazer a linha divisória E Basicamente Estamos pensando Em revestir aqui do lado Com alguns bambus Ainda vamos ver Isso daqui tem que sair daqui A gente vai ver se tira daqui ainda Revestir aqui ao redor Com bambus Tá Eu vi na internet Ficou da hora Conseguimos alguns bambus Mas esses daqui Vão fazer uma outra coisa antes É Que vamos mexer pra lá Então A gente conseguiu no parque Aqui perto Eles retiraram pra gente Alguns bambus Falar que precisar demais Eles mandam pra gente Manda ou não A gente vai lá e busca né Beleza É As alunos Também limparam Aqui o filtro né Só as duas mantas Que tem aí Foram limpas E é isso Tá Basicamente A limpeza básica Foi trocado também A TPA Baixaram a água Até aqui De praxe E Simplesmente É Regaram as plantas Também foi outra coisa De boa Que foi feita aqui no lago Então é isso Gente Não tem mais Grandes novidades Não E Basicamente é isso Valeu E até Outra Olo Não Quando eu conheço você dança Eu sou Olo 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 Tchau, tchau